Olá pessoal, tudo certinho com vocês? Hoje eu tô aqui com a minha pele limpinha, minha pele tá até brilhosa, gente, mas de azul tá limpinha, ó, tá sem nada. Só com um delineador e um glossinho pra deixar meu lábio hidratado, porque tá muito frio e minha boca racha. Então, são só os itens aqui que eu passei, mas a pele tá limpa para passarmos juntas a nova base da Benefit, que agora chegou no Brasil, que é a The Porefessional Pore Minimizing Makeup. Qual que é a ideia dela? Tô até com o release dela aberto aqui no celular, ó, a base líquida com cobertura leve e a média, então ela tem uma cobertura média, ela é muito suave. O principal foco dela realmente é tirar essa aparência que eu tô de brilho e esses porinhos que tão aparecendo aqui. A Benefit Cosmetics traz para o Brasil a base da linha The Porefessional, a Pore Minimizing Makeup. Base líquida com cobertura de leve a média, que uniformiza o tom da pele e minimiza a aparência dos poros. Cobras e perfeições sem acumular nos poros, leve e reduz a aparência de poros, matifica instantaneamente e controla o excesso de óleo da pele por 8 horas, tá? Então vem uma esponjinha junto e o preço médio dela no Brasil é de R$162, tá? Então vamos olhar. Ela vem assim nessa caixinha. Aliás, tudo dessa marca é muito bonito, né? E aí aqui já tem uma fotinho de mostrando o efeito de brilho, igual eu tô agora, com os porinhos aparentes. E depois o efeito já meio blur, tá? Esse efeito de sumir com tudo. Parece que a pele é tipo esfumadinha, assim, aquela coisa linda que a gente adora. A gente quer aquela pele perfeita de boneca Barbie, né, gente? Aquela pele linda. Então vamos experimentar? Ela vem assim, ó. São 15ml, 15ml, tá? A minha cor é a 2, foi a cor que eles me enviaram pra teste, por isso que eu tô aqui fazendo um vídeo pra vocês. Eles falaram, ah, quer testar? Tá. E aqui embaixo vem a esponjinha, ó. Eu testei esses dias e gostei da textura, por isso que eu resolvi gravar, tá? Então vamos lá? Eu vou dar um pouquinho de zoom pra vocês verem a minha pele antes, pra gente fazer uma foto do antes. E eu vou fazer metade com ela, só ela na minha pele. Depois a outra metade com o porefessional por baixo, pra quem tem muita cicatriz, pra quem tem realmente muita... É, um poro aberto, ou realmente aquela acne que já deu aquela cicatriz no rosto. Então pra dar um efeito legal, tá? Vem comigo. Olha eu aqui bem de pertinho pra vocês, estão vendo os meus porinhos? Ó. Tá vendo os porinhos aqui? E um pouco de brilho, que a minha pele tem esse efeito de brilho, não é porque ela fica oleosa, ela é meio brilhante mesmo, sei lá eu. Acho que é porque é muito fina. Mas tá vendo os porinhos? Ó. Então eu vou usar do jeito que eles indicam, que é a esponjinha. Aí você pega a base, que ela vem assim, ela é em gotas. E ela tem um lugar aqui, ó, pra você pressionar. Tá? Então você aperta assim, vão saindo as gotinhas. Vou colocar um tantinho bom aqui, e vamos começar. Então vou aplicar desse lado, tá? Com batidinhas. Ela tem um cheirinho muito suave, mas a impressão que eu tive dela é que ela parece uma tinta, sabia? De tão fininha que ela é. Ela também tem bastante porinhos aqui, tá vendo? Ó. Vou começar a aplicar aqui assim também, palhadinha com a esponja, e dar umas batidinhas, pra gente conseguir um efeito bem bonito com ela. A cobertura dela é considerada leve e a média, mas eu achei bem boa, sabe? E ela já vai secando. Já tá secando mesmo na minha pele. E eu não vou aplicar na pálpebra, porque eu já tô com delineador, tá? Mas você pode aí aplicar na pálpebra, se você não tiver com maquiagem nenhuma. Então como que eu estou sentindo ela na minha pele agora? Eu tô sentindo ela secando, dando uma repuxadinha de leve. E os poros, e a pele tá ficando bem mate, tá? Bem mate mesmo. No dia que eu testei essa base, gente, eu gostei demais, porque ela durou realmente as 8 horas ou até mais, tá? E eu não senti ela mudando de lugar, sabe? Assim, aquela base de craquelar depois, ou meio desandando, não. Ela ficou perfeita. Ó, é uma cobertura média, média leve, mas cobriu bem. Até a minha olheira cobriu bem, assim. Claro que eu ainda colocaria um corretivo aqui pra finalizar, mas eu gostei demais. Olha o efeito. Vocês estão conseguindo ver? Ó, olha os porinhos de cá. Olha de cá, tá vendo? Ela dá aquele efeito blur mesmo, e ela vai ficando cada vez mais mate, cada vez mais mate, assim. Parece que ela vai dando uma puxada. Agora, do lado de cá, eu vou aplicar com o famoso primer deles, que é o Pore Fashion, pra gente ver se dá diferença, realmente, de colocar um primer junto ou não. Então, o primer tá aqui. Ainda bem, né? Tá até no finalzinho, esse meu primer. Dá uma espremida aqui, pra ver se sai. Ah, saiu, saiu, saiu. Aê! Esse primer é muito bom, viu, gente? Principalmente quando tem linha de expressão, tem poros abertos, esse primer fica muito bom. O meu acabou. Acabei de usar o restante dele. Acabou tudo. Agora, vamos à base. Por cima do Pore Fashion. Ó, só dando batidinhas. Vocês viram que ela fica mais clara na hora que aplica, e depois ela dá uma ligeira oxidada. E aí, chegou no tom certinho na minha pele, ó. Tá harmonizando muito bem com o meu pescoço. Ó, ainda tá secando o lado de cá, mas o que eu senti foi que na minha pele, que é uma pele que tem esse efeito de brilho, que com mate fica melhor, e eu não tenho poros abertos demais. Eu tenho os porinhos, mas não tenho tanto. Esse lado ficou um pouco mais grosso na textura. Enquanto de cá, a leveza, a sensação na pele, tá parecendo assim que eu não... Eu passei só um hidratante. A sensação é essa, sabe? De pele bem aveludadinha, bem gostosa. E aqui ainda tá terminando de secar, gente. Deixa eu secar mais um pouquinho. A gente pode ver que a cobertura dela realmente não é uma cobertura intensa, porque as sardinhas do meu nariz, ó, eu tenho pequenas sardas no nariz. Ainda continuou aqui, ó, tá vendo? Tá dando pra ver. Então ela não cobre tanto assim. Mas a uniformidade que dá, pra mim, já me agrada bastante. Aqui um pouquinho de corretivo, um blush, já estaria... Já me deixaria bem feliz com essa maquiagem, gente. Agora, vamos para os testes que vocês sempre esperam que eu faça, que são os testes de transferência e o teste da água. Que eu, pra falar a verdade, pra vocês que eu não fiz, tá? Então vamos ver se transfere ou não, tá, gente? Vou pegar um papelzinho aqui. Não. Não transfere exatamente nada. Nada. Porque ela seca. A sensação realmente é que ela é uma tinta. Ó. Nada, 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 gente, ó. Transfiro nada, tá? E não tirou também. Se eu fizer aquele teste que eu gosto de fazer, que é de trocar de roupa, o mínimo também, gente. O mínimo. E não sai, ó. Não ficou buraco. Na base. Ó. O lado que tem o primer, saiu um pouquinho mais. Mas também não fez buraco e não marcou na minha pele. Então a parte de transferência, vocês podem ficar bem tranquilos, que é bem... Bem bom mesmo. Agora vamos pra água. Ih, gente, a água... A água não rola. Olha a base rica que não rola na água. Olha a base rica que não rola na água. Como ela tem uma textura de tinta, gente... Eu não tinha testado isso ainda. Se você transpira, ela desanda. Ai, gente, eu não acredito. Claro que ela é seca, como se fosse uma tinta, mas eu fiquei chateada agora. Ai, gente, então eu não sei. Agora eu não sei. Na água, ela não aguenta porque realmente ela não tem nada de oleosidade, gente. Nada, ó. Vamos esperar ela secar aqui e ver se ela volta no lugar. Mas, ó, ela secou e voltou no lugar. Mas se você transpirar, vai fazer aquela gotinha que escorre. Então ela realmente não tem oleosidade nenhuma, porque as bases que fazem aquele efeito pele bem cobertura, tem óleo e ela não tem, tá? Então se você está procurando uma base que minimize os poros, ok. Mas uma base que não vai resistir à água, que é uma pena. E que eu adorei, ó. Imagina você na balada. Ai, gente, agora eu não sei o que eu vou falar delas pra vocês. Só tem que tirar a conclusão de vocês aí. Eu vou usar ela agora no frio, no inverno. Vou ter que testar ela no verão pra ver como é que ela vai se comportar. Porque realmente não aguenta a água, não. Então, o que vocês acharam? Me contem. Vale lembrar que ela custa mais de 160 reais. A pele ficou linda, ó. Secou de novo, ficou super mate. Mas e o calor? E a transpiração? E a água? Hein? E aí? Depende de vocês, tá bom? Ó, então pra mim uma nota... Que nota que eu dou nessa base? Três. Nota três. Embalagem linda. Não tem cheiro. Tem boa cobertura. Mas não cumpriu a água. Que era um dos testes que eu... Pra mim vale muito a pena. Ainda mais se a gente mora aqui, né? Num calorzão. Transpirando. Como é que essa base não vai aguentar? Complicado. Então tá bom, gente. Um beijo. E até a próxima. Tchau, tchau.